É mais um vídeo no canal Delícias da Sunshine e todos vocês estão convidados a acompanhar esse vídeo até ao final. Não perdem nada, ganham mais uma receita para o vosso dia a dia. Então vou ensinar-vos a fazer, como é que é o nome que eu dou isso, é um bolo de carne, uma torta de carne, pronto, um bolo de carne, fica assim. E para essa receita vou usar os ingredientes básicos que eu já usei no canal para fazer receitas similares. Então acompanhem, por favor, esse vídeo até o final, porque só assim vocês vão conseguir fazer a receita certinha. Eu não vou falar muito, vou ilustrar e vocês vão ver o que eu vou mostrar, cada coisa que eu vou usar, ok? Já viram que coloquei dois ovos, agora coloquei o queijo, vou colocar agora o leite morno, esse detalhe é mesmo importante. Deve ser morno e não quente nem frio. Não pode ser quente para não anular o efeito do fermento. Pronto, é isso, então acompanhem o vídeo até o final e aprendam mais uma receita da Sunshine. Só um detalhe que eu vou adicionar agora é sal, ok? Nem todo mundo usa esse sal e podem pensar que é um outro ingrediente, mas é sal. Uma colher de sopa rasa de sal, não precisa ser muito cheia. Uma colher de sopa rasa de sal, não precisa ser muito cheia. Parece que desaparecia um pouquinho, mas fui buscar o fermento de pão. E um detalhe, acho que eu não mostrei para vocês. Depois, eu coloquei duas colheres de sopa de fermento biológico, fermento seco de pão. Quem não tiver o fermento de pão, pode substituir pelo fermento de bolo. Eu usei duas colheres de sopa de fermento de pão, sim, mas ainda assim usei também meia colher de sopa de fermento de bolo. E um detalhe, eu vou fazer o fermento, sim, mas ainda assim usei também meia colher de santa, não precisa ser muito cheia. E um detalhe, você não precisa ser muito cheia. E um detalhe, você não precisa ser muito cheia. A minha forma já está untada, eu untei apenas com óleo, não foi necessário colocar farinha nem nada, quem não tiver óleo pode colocar manteiga ou margarina e barraça de muita forma, podem colocar farinha se quiserem, não muda nada. Isso é carne moída, vocês podem usar o recheio da vossa preferência, mas eu prefiro usar a carne moída para fazer esta receita, ou seja, com esta massa eu prefiro mesmo usar a carne moída. E eu já fiz aqui no canal uma ou duas receitas que eu usei também a carne moída e eu faço da mesma maneira a carne, a massa é que eu fiz diferente, mas a carne faço da mesma maneira, vocês não sei se conseguem ver, mas tem aí também uns pedacinhos de chouriço ou linguiça, é uma linguiça picante muito boa. Então, para vocês que ainda não viram como eu faço esta carne moída, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também vou colocar aqui na tela a rodar. Coloquei um pouco de queijo por cima, que é para dar aquela crocânciazinha, aquela cor super, 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 super colorida. Mas é isso, e agora é só levar no forno, claro, esperar cozer, depois eu mostro para vocês o resultado final. Aqui está, o meu bolo de carne cresceu muito bem, está super fofinho, e vocês veem como é que está esta cor toda... Como é que eu explico para vocês, não sei, vocês estão a ver, e o queijo fez toda a diferença, prontos. Não colou na forma, saiu super bem, antes passei um pouquinho com facas assim do lado, que é para não colar. E é isso, pessoal, o vídeo de hoje foi este, eu vou cortar e vou comer agora, e vocês como sempre, fiquem aí olhando, se quiserem comer, façam, nas vossas casas, é fácil, já sabem, já tem a receita. Então não esqueçam de deixar aquele like maravilhoso, compartilhem esta receita, deixem algum comentário, e nos vemos no próximo vídeo.